Olá, eu me chamo Matheus de Oliveira Fornasier, sou professor doutor do PPG da Unijuí em Direitos Humanos e junto com o meu ex-orientando e agora doutor Norberto Knebel, nós publicamos o artigo O Titular de Dados como Sujeito de Direito no Capitalismo de Vigilância e Mercantilização dos Dados na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. E através da aplicação do método dialético-materialista nós concluímos com esse estudo que a Lei Geral de Proteção de Dados serve de suporte na sua normatização para a consecução da extração de mais-valia comportamental dos usuários das mais variadas plataformas. Boa leitura a todos e a todas!